Abertura Abertura O que é que é que é que é que é que é? E que é que é que é que é que é que é ? A cintura? Não, mas isso não é normal! Docteura... ... em comunicação... ... em comunicação... Depois de trabalho em meu mundo, eu vim servir meu país. Mas isso é mauva. Eu disse, bom, como eu sei o que eu maitrize, eu vou passar um concurso organizado pelo Ministério da Comunicação. O resultado vem, não há mais não. E você trouxe que é normal? Qual é a sua especialidade na comunicação? Mas você trouxe que é que era uma especialidade na comunicação? Não, não. Não, não, não. Não, eu devo apresentar o jornal da televisão. 20h. Você sabe que é um pouco como o cinema de Fofana, Ali Garasubala. Onde o presidente está assis, eu lhe... E aí eu te vejo 22h no jornal da televisão. Isso você deve ter feito. E aí eles estão eliminando? Eles estão eliminando. E é isso aí que eu entendi uma história de... Ra... 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 Tra... 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 Olha só os meus amigos, Abre os olhos! Abre os olhos! Abre os olhos! Os dias são tão ruins! Jaco? É praia é praia. É praia é praia é praia. Ben é? É isso aí que ele é normal? Ah, é isso aí que ele me pergunta. Ele é como assim... Ele vai apresentar o jornal para os 20 anos. Ele vai assar ele e ele falar. É o Não, eu ia ter sospirina, senhoras e senhores. Não, eu ia ter sospirina, senhoras e senhores. Eu ia ter sospirina, mas não é parte de sospirina, não é parte de sua costa. Oi? O que é que se apontar, tá? Uh, tem que ver? Senta assim, Helena, assim. Uh, fala de Jesus, não tem você. Tchau. Tchau.